E com certeza você deve ter pessoas lá também que começou de baixo e cresceram na empresa. Cara, com certeza. Tem uma história de uma menina aí que eu vou te falar. Ela vendia cartão. Cartão? Como assim? Cartão. Cartão da empresa lá, que é do ramo varejista, né? A da bandeira lá. Ah, sim. E aí fui na loja lá fazer uma visita e tal. Dar uma rodada junto com o supervisor da área para resolver umas questões. E aí ela... Posso falar com o senhor? Falei, claro. A gente tem que ouvir todo mundo. Sim. Principalmente da área de segurança e principalmente sendo gestor. Claro, o que você tem para me dizer? Vai que seria uma denúncia, né? Claro. Vai que seria uma informação importante. Vai que seria algo relevante. E aí eu... Por que você não passou para o Boixá? Eu tentei, ele não quis me ouvir. É, o cara passou aqui e eu, hein? Cara de doido. E aí, poxa, eu estou pretendendo fazer o curso de vigilante aí e tal, não sei o que. Já trabalhei na área de evento. E... Na verdade eu acho que ela falou que tinha um curso que estava vencido há muito tempo. E que queria e tal... Trabalhar de vigilante. Trabalhar. Tem fiscal e tem vigilante. Mas ela não era vigilante. Não, ela estava trabalhando na área do comércio lá, vendendo cartão. Mas tinha curso e queria uma oportunidade. É. Estava vencido e tal. E que queria trabalhar comigo lá na minha equipe de fiscalização. Porque a situação financeira dela não permitia ela trabalhar de vigilante porque ela não podia reciclar. Entendi. E aí eu fui e falei assim, ok, vou te dar a oportunidade de você fazer o teste. Fez o teste. Foi para a entrevista. Foi feita a entrevista pelo encarregado, para ter parcialidade ali e tudo. O encarregado falou, ó, a menina tem potencial. Quando a pessoa tem potencial e não tem o conhecimento, você dá o conhecimento para ela. O potencial você não dá para ninguém. Isso vem da pessoa. Você via que a menina estava com o sangue no olho mesmo, querendo trabalhar, querendo informação, querendo trabalhar, querendo crescer, querendo ir. E aí demos a oportunidade, foi trabalhar com a gente. Cara, desenrolou na missão e pegou umas cascas grossas aí, cara, em filial só a QRU. É mesmo? Assim, QRU bravo. Todo dia delegacia, todo dia o pau quebrava. E ela era fiscal. Fiscal, feminina. E mãe de família, entendeu? E sempre se qualificando. Um dia chegou para mim e falou, ó, tirei minhas férias e reciclei. Olha. Me comunicou. Ela não veio antes falar. Ó, vou tirar minhas férias. Vou fazer minhas reciclagem. Vem uma vaguinha para mim. Ela já chegou pronta. Já chegou pronta. Hein, me reciclei. E aí teve uma demanda que a gente precisou substituir um dos postos por um poço feminino. E a empresa terceirizada perguntou, você não tem ninguém para indicar não? Eu falei, eu tenho. Fulana, eu indico da minha equipe aqui. E a outra pessoa veio do quadro deles mesmo. Ela foi, cara. Ela desenrolou. Deu continuidade, né? Que já estava indo bem. Já estava indo bem. Conheci a empresa de caba-raba ali. Já tinha rodado bastante lojas e tal. Foi para a área de logística e desenrolou. Enfrentando lá todo tipo de gente. Na portaria principal. Então, ali é complicado. É. Entrada e saída de caminhão. Fluxo intenso. E ela desenrola. Desenrolou. E aí continuou. E continuou por uns dois anos, três anos assim. E aí ela virou para mim e falou assim, olha, eu estou buscando uma oportunidade melhor. Conversei com a empresa que eu trabalho. E vou pedir transferência para uma outra cidade. Falei, pô, cara, que Deus te abençoe. Isso vai ficar melhor para você e tal. E ela foi, cara. E ela continua buscando o conhecimento, né? Até comentou comigo que ia fazer uns cursos e tal. E eu vou te falar. Essa pessoa, eu admiro muito ela. Porque em meio às dificuldades que ela teve na vida dela. Ela conseguiu perseverar e conseguiu crescer. E vai continuar crescendo. Que humilde também, né, cara? Humildade em ouvir. Porque ela recebeu feedback duros. Ela era meio esquentada, tinha a hora. Falei, ó, você não pode agir dessa forma. Isso te atrapalha. Isso te atrapalha, isso te impacta. Você já foi assim, né, Bochão? Nossa senhora, dava 16 horas e já surtava. E assim, a gente tem que ouvir as pessoas que trabalham com a gente. Sim. E a gente quer crescer, a gente tem que se preocupar. Como que a gente quer ser percebido? Né? Como que as pessoas estão me percebendo? Às vezes eu acho que eu estou abalando o bangu. Abalou o bangu. Só que eu estou, cara, eu estou jogando contra o patrimônio. E tem que consultar as pessoas. E qual que você acha que foi o grande segredo dela? Continuar se qualificando, continuar se propondo a fazer. Ela continua estudando até hoje? Continua, continua. Eu acho que isso é importante, cara. Eu sempre falo, a árvore que para de crescer, ela está morrendo. Se você é profissional de segurança privada, preste bastante atenção. Muitos profissionais têm dificuldade de entrar ou voltar para o mercado de trabalho. Por isso, eu resolvi ajudar esses profissionais a fazer com que eles consigam entrar ou voltar para esse mercado que está cada vez mais competitivo. Mas aquele que sabe mais, tem mais conhecimento, trabalha de forma estratégica, consegue as melhores vagas. Eu estou disponibilizando para você um curso gratuito. Como conseguir o seu emprego na área de segurança privada de forma muito mais rápida do que o seu concorrente. E nesse curso, nós teremos quatro aulas, quatro encontros, onde nós vamos fazer um estudo do mercado. Todo empreendedor, quando ele vai entrar num negócio novo, ele faz um estudo do mercado. Não é diferente na área de segurança privada. Por isso que muitos ficam batendo cabeça aqui e ali e não conseguem o seu emprego. E nós vamos fazer um estudo do mercado. E você vai compreender onde você deve ir para você conseguir a sua vaga de forma mais rápida. No segundo encontro, eu vou te ensinar como fazer um currículo irresistível, passo a passo. Tem uma metodologia por trás, feita por psicólogos, que eu vou mostrar para você como você deve fazer ali o seu currículo passo a passo. Depois, nós vamos aprender como enviar esses currículos para o máximo de e-mails possíveis dentro de cada empresa. Você vai ter acesso a e-mails que estão ocultos de empresas de segurança. E eu vou te ensinar e vou te explicar porquê na outra página. E no final, o gran finale. Como passar em uma entrevista de emprego. É uma aula atualizada com técnicas e estratégias de psicólogos que estudam comportamento humano. Com técnicas que são utilizadas nas entrevistas para poder escolher os melhores profissionais. Tudo isso entregue para você. Independente se você está trabalhando agora ou não, você deve fazer esse curso porque ele é gratuito. E as pessoas que estão entrando nesse mercado estão cada vez mais preparadas para esse mercado que está cada vez mais competitivo. Então, se você quer participar, entre no link que está aqui na descrição desse vídeo e se inscreva agora. Na outra página tem um vídeo com informações completas, tá bom? Se você estiver vendo no Instagram ou qualquer outra rede social, o link vai estar no perfil. Então, não perca essa oportunidade que esse curso, nesse momento, ele está gratuito. Mas logo ele será pago. Entra no link da descrição e faça o seu curso gratuitamente agora mesmo. Transcrição e Legendas Pedro Negri